Mais um vídeo do Fabinho da Ronald Saindo a fumaça Pra você ter uma noção da Temperatura que tá aqui A fumaceira que sai Quando liga a moto Então o frio aqui tá bem Intenso mesmo Beleza Escapamentão Cheio de água Cheio de água Isso aí na fumaçona Isso aí, vamos que vamos